Eu vou me matar Veja-me como um boba seco Caralho, onde é que eu tô? Ah, o encantador idiota Aí, eu sou o Bracidão O senhor do Braciano Você acha que pode impedir? Minha apresentação? Cai dentro aí, filhão! Vou te quebrar! Devo, magosa! Aí, tira a mão do meu pau! Meu pau? Eu não me aguento Bro! 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 Avançam! Corre, negada! E aí, tira a mão do meu pau! Cri! E aí, tira a mão do meu pau!